E aí pessoal, beleza? Rima Slogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, tira o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Você não consegue ver que sua rima não é sagaz. Me chama de gordo de novo, você vai conhecer os quilos mortais. Então tô aí mostrando os quilos mortais quebrada. Porque você de quilo em quilo eu te amasso, pode vir 16 toneladas. E que você também não tá arrumando nada, tá toda foita. Aí o parabrisa tá meio embaçado, limpa aí o que você chama de olho. É, limpa o que eu chamo de olho, faço um verso diferente. Que eu sou gordo na barriga, olho gordo na minha frente. Me diz qual é a sensação de perder pro rechonchudo. A sensação até o momento é de troca, você não ganhou porque você é boroca. Calma meu parceiro, senão é derrota. Você tá achando que é tudo isso, cordão pra mim você é uma chacota. Você já viu seu pé, limpou seu óculos e vamos ver depois disso o que sobra. O que sobra meu mano, faço a rima sem paquete. Você não consegue ver que você é só marionete. Derrota não é pra mim, faço a rima sem paquete. Que separam no meu, ou não, na minha pochete. Eu vou lá na hora que eu quiser, calma aí meu parceiro, não fale enquanto eu tô rimando. Você tá falando sobre sua pochete, entendi as ideias, o que que tá pegando. Só que não tem problema, ganhar ou perder não muda nada pra mim que eu sou MC. Da hora legal você achar que ganhou só com o decorada, minha cota aqui é evoluir. É verdade, não pode falar na sua vez, faço uma rima que é rara. Mas quando eu tava rimando ele começou a mostrar a sua própria cara. Mas agora que eu faço minha rima, chego em você, tome esculacho. Não adianta você querer pra dar de pá, porque eu que ocupo todo o espaço. Então vai ser uma honra botar pra você que eu me superei. Muito bom é que você se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou. Você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. Então você vai me poder chorar, e sendo meu parceiro depois você vai me ajudar. Um dia quem chora, você nem vai poder chorar. Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar. Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando. O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando. Meu mundo tá capotando, nem tava. Agora caputou que eu tô rimando. Realmente, às vezes eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado do que o de outro, mano. Eu prefiro de outro, mano. Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faça a dele chorar primeiro. Só que você me deu o acerto da morte. Só que, meu mano, agora que deu uma chance, eu vou te falar. Até porque de chance tem uma outra, e eu nunca vou mais desperdiçar. Não, eu só dei uma arma e falei, CROI, pode atirar. Mas tô de capacete, tô de colete. Você pensando que a vida é GTA. Entendeu? Antigamente você perdia louco de cantinho. Hoje é louco de whisky. Muitas coisas não mudaram no nosso caminho. Mano, mato você, mano. Agora eu acabo contigo, tipo a bola oito. Falou de internet, passa tempo, mano. Você é internet pedindo biscoito. E o que você não consegue fazer? Isso aqui eu acabo contigo, isso é sério. Eu mato você agora, meu mano. É dentro de um whisky, na caixa é um mistério. Na caixa é um mistério. Você abre a Pandora e aí você me acha. Me chamaram biscoiteiro por estar quebrando MCs no efeito bolacha. Tá ligado que é o olho de Horus? Mas olhando pra ser desse jeito, você é só um olho de óleo. Lembra que ele falou que tá com meu dinheiro? Meu mano, só para, então se controla. Mano, eu juro que agora eu tô rico. Mas não vai achar que eu comprei a Pandora. Você sabe que agora eu te mato, meu mano. Já percebeu que você não sabe? Porque eu mato você agora, mano. Percebeu, mano, que a caixa é tua chave. Nossa batalha? Há três anos foi um divisor de água. Tanto na sua vida, quanto na minha. Por esse motivo eu tenho as palavras. Depois você entrou na Pineapple. Fez sucesso e fez nas batidas. Então pode dizer que eu sou o segundo abacaxi que mudou a sua vida. Olha, meu mano, essa é a mentira. Então eu tenho uma iniciativa. O teu filho quer ser o guri, mentira. É ironia. Faz a Blazer voltar, faz a Blazer brecar. Cala a boca, meu parceiro. Hoje eu vou te ensinar. Olha pra cara, você nunca olhou no espelho. A única coisa que você faz é a Blazer te ignorar. Por isso... Você não entende, mano. Só um esquadro. Na verdade, andar curuvi de braço dado. É escapar de um enquadro. Cala a boca, meu louco. Tá usando o que você fala. Olha as ideias que você puxa. Eu sempre tive um rei na barriga. Então eu tenho uma coroa de esfio pra essa formuxa. É difícil de se entender. Não fala na minha vez que eu não falei de você. Tá bom, guri? É por isso que eu não quero te atacar. Sempre é só resposta clichê. Cadê a resposta? O que tem a ver a formuxa? Não tô entendendo o show. Não fala na minha vez, mas você fala. Olha só que ironia. Muxo pra mim não é uma rosa. É apenas o seu flow. E isso só tem um tempo. Por isso que é que eu vou e o meu pedesto. Te mata... Se não põe mais linda no maconha. Ela vai ver que outro me matou. Chora de tristeza, mas não chora de vergonha. A mãe do que mata chora mais do que a que morre. Demorou parceiro, me mantinha em cativeiro. Mas antes de eu tentar matar os meus oponentes, garanto que eu tinha tentado me matar primeiro. Eu não vou te falar como é que vai ficar. Minha mãe me chorou de infeliz pelo que eu fiz. Mas pergunta se antes de fazer ela chorar, eu não tive que me matar e matar o milhão de MCs. Um milhão de MCs, matando um milhão de sonhos. Mas é para o matarém o seu. Eu te compreendo enquanto eu componho. E realmente eu vivi na favela, entre vielas, a terra de castalho. O pânico da sul também era o da norte. E no momento era a morte pra caralho. O pânico da sul e o da norte ainda é o pânico de São Paulo. Então você tem que pegar a visão e não discernir. Porque nós nunca que vai tá atrasado. Tá ligado? Eu tô pra matar mesmo. E o bagulho é louco, é pra me salvar. Mas não me julgue, eu não criei a guerra. Eu não montei um fuzil, eu só aprendi a atirar. Você falou de matar ou morrer, você já entrou no P.O. Você tem essas duas opções, só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá explicando, cê tá ligado que eu não sou vacilão. Próximo passo é tudo que eu tenho. Entregar o que eu tenho não é uma opção. Posso passar, como é que vai ficar? Eu não posso me perder. Tudo eu nasço pra ganhar. Eu tô pronto pra matar. Eu não nasço pra morrer. Sei que o dia vai chegar, mas eu tô pronto pra tocar até acontecer. E se você tentar, vou garantir que você nunca vai resolver. Tá em segredo, você vai ficar irmão. Não tem pra onde você correr. É porque nós somente vou fazer confusão. Vamos se absorver. Porque eu tô me cebando de uma copa. Esse jogo é tu calado. E agora que eu tô falando pro povo. Próximo nome do jogo é prato. E a água é cê da lua. E a mistura, tô tomando a lata. Vou fazer esse jeitão. Cê tá ligado que eu já tô na linha. Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada. Mas vai ter quando tem a favela na telinha. Pode vir você em toda sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o correio dos tanques. Mano, hoje o que vai jorrar sangue? Vou acabar com o tigre só de cacinho. Vou pular na roda. Vou pular na roda. Não pode mandar rima. É só rima. Eu tenho disciplina. E meu mano, essa é a clima. Eu deixo seu pisê. Cê vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí debaixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é a ropidante. Cê não vai lá derrider. Eu falo na moral, eu acesse pro teu sonho Tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cú, mas só você que é favelado Vai tomar no cú, vai pro puto do poço Ainda sei que tá ali que você tem o puto no bolso Ah coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado? De você não é cria, pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago o Uber não, cê tá fudido Não valorizo quem paga, quem paga cada um É o remover do dinheiro, não é? Tá de brincadeira, cê acha que esse gratidão tá enchendo e metendo a ver? É o remover do rapaz, é o remover do dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Se enche a geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu bato morre com fome, garanto que eu morro sonho Cê não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem nós sabe dividir? Bata o bato no cumprante Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem? Eu vou acabar com a mulher Eu vou acabar com a mulher Eu vou acabar com a mulher Você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos sujo com quem é sujeiro, eu vim fazer limpeiro Qualquer sua boca é pra mim, você é merda Nunca fiz um corre, seu meu irmão de troca de moeda No trem, aê, essa aqui é farinha Porque não é você que rima, tá batidinha Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Junta a boedinha e pega o megafone pra chorar alto Vai passar, o fome vai ser pra você Usou guia para todos, mas vai ver o correr Aê, pega o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Demorando, tenta me atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre, rimei de vagão e vagão Hoje eu vou desanalisar do cinturão a cinturão Eu lembro, eu percebi que você é MC Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui Aê, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Eu mato esse branco no trio, é, eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra Ah, eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro x1 o Dudu Cante, você perdeu Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu tô acelerado, eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o x1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode, patruta, que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante é competente Faz o verso contra o da ele frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu entro em vocês três de vez Não importa se for no S em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Você virou a Bandiná Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for um Cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo daqui é o nacional São Paulo, mas chega no final É o que todos eles precisam que falam Mas todos jogam nesse copo no final Toma um pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só a Bandiná Mas eu sei o meu sonho E sei que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um burro humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse Esse chique tá faltando.